A possibilidade de Habib Nurmagomedov não voltar a lutar em 2020, bola levantada pelo amigo Daniel Cormier, já está completamente descartada. O plano inicial de botá-lo para trabalhar já no UFC 253 do dia 13 de setembro, felizmente, também não se materializou. Porque a luta que unificará os cinturões dos leves contra Justin Gage foi sacramentada para o dia 24 de outubro, ou seja, um meio termo. A partir de hoje, o russo ainda tem cerca de três meses de preparo. É o suficiente para se livrar do luto pela morte do pai? Óbvio que não, essa ferida nunca será cicatrizada, mas é um prazo pelo menos humano, se podemos dizer assim. O pai faleceu no dia 3 de julho e, nesse meio tempo, o Habib poderá pelo menos assimilar melhor o que aconteceu e que não o terá mais por perto. Ele, inclusive, já tem treinado com amigos e primos nas últimas semanas. Que o russo eventualmente voltaria ao octógono nunca foi uma dúvida de verdade. Afinal, ele começou a treinar com o pai ainda na primeira infância e nunca teve qualquer outro ofício na vida. Ele não ia jogar tudo pro alto só porque não tem mais a supervisão do Coroa pra ingressar no curso de artes cênicas na Federal do Daguestão. A questão é, nesse primeiro momento, quanto a falta da maior referência pode afetar o seu estado de espírito antes da luta mais dura da vida? Que Habib estará bem treinado e fisicamente apto, não há muita dúvida. A questão é, e a angústia, a tristeza, a solidão, ele estará mentalmente lá? E sim, Justin Gaet é seu adversário mais complexo. Tony Ferguson, que era o bicho papão e com um campe completo, foi feito de gato e sapato por um Gaet mais ou menos treinado. O encaixe técnico é aquele que vocês já sabem. Gaet é maior, não cansa, é superior em pé e, principalmente, é o melhor wrestler que o russo já enfrentou no MMA. A situação já seria complicada com Abdumanap, Javier Mendes e companhia no corner. Com o time desfalcado, então nem se fala. Nas casas de apostas, essa realidade ainda não se reflete. Claro, tudo pode mudar até a data final, mas hoje, Habib é favorito numa proporção de 3 pra 1. A possibilidade do Habib impor o seu wrestling ou tirar o poder de fogo do Gaet nos primeiros rounds via isometria tá falando mais alto. E essa luta é, pra mim, a mais aguardada de 2020, porque vale muita coisa. É o legado do pai do cara, o trabalho de uma vida inteira, o orgulho pela invencibilidade, né? 28-0 é algo tão raro no MMA e a possibilidade ainda desse ser o penúltimo capítulo na carreira do russo. Ali Abdelassiz, empresário do Habib, revelou que o plano do seu Abdumanap era que o filho se aposentasse, estando 30-0 e que as duas últimas lutas fossem Justin Gates e Jorge Sampierre. Quando o repórter Brett Okamoto, da ESPN, apresentou esse cenário pra Dana White, o presidente, que sempre bateu o pé e negou a superluta com o canadense, respondeu o seguinte, abre aspas, Então aí vocês veem todo o peso emocional e histórico que esse duelo com o Gates já carrega. Só de imaginar a popularidade de Habib e de ESPN encerrarem duas das carreiras mais lendárias do esporte, um contra o outro já mexe com o fã aqui. Será que o cara tem costas largas, peito pra suportar todas essas pressões e emoções? O irlandês Conor McGregor, como sabemos, tentou desestabilizá-lo de todas as formas e acabou estrangulado. Vamos ver se nesses últimos capítulos a águia do Daguestão repete a história do Titã Atlas, que na mitologia foi condenado por Zeus a sustentar o peso dos céus pela eternidade. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Habib vs Gates, que finalmente tem data? Será que o russo passa e faz essa superluta com o canadense? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Francisco Trinaldo Massaranduba, que vai subir pra categoria até 77kg e precisa e merece do nosso apoio. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.